Ora, muito bem, neste momento encontro-me no espaço Chefs Academy, de lembrar que hoje, hoje à noite, logo a seguir ao Telejornal, estreia mais uma edição da Chefs Academy. E eu não podia estar mais bem acompanhada, ora, chefe desta academia, portanto é o diretor da academia Chef Cordeiro, mas esta edição da Chefs Academy, olá cavalheiros, com licença, vão-me colocar aqui no vosso meio, o chefe Cordeiro, mas também a engenheira José Sassetti, já o conhecem muito bem também, é uma novidade desta Chefs Academy. O que é que podemos esperar desta nova edição? Eu sei que vai ter um trabalho muito particular em falar das hortas que podemos ter em casa. Vou aqui pôr os chefes a ajudar-me a fazer hortas e a grande novidade que tem o Chefs Academy e que vai ser hoje a grande estreia, não é? Vai ser mesmo ter uma horta verdadeira. Isso é possível, isso é possível e vantajoso. O Engenheiros de Sassetti também é uma mais-valia para mais uma edição da Chefs Academy a estrear hoje à noite. Eu acho que a mais-valia este ano é precisamente o Sassetti, portanto, porque eu já não posso dizer mais nada, não é? Pode ir muito, aliás, daqui a pouco ambos vão dizer ir muito e vão ensiná-lo aí em casa de que forma é que pode ter hortas verticais bem perto da sua cozinha ou mesmo dentro da cozinha, é muito, muito fácil. É isso mesmo.